Fala galera, bem-vindos ao Flins. No review de hoje, Batman Suicide Squad 1 pra 10 da Iron Studios. Antes do review, a chamadinha. Vale a pena entrar aí, www.mediavaltoys.com.br Tudo de lançamentos de colecionáveis, figuras articulados, tanto figuras novas como algumas raridades e coisas difíceis de encontrar. Vale a pena, acesse a mediavaltoys.com.br e compre lá sua figura. Vamos lá, embalagem. A Iron deu uma mudada no padrão de 1 pra 10, pelo menos nesse Batman aqui, da série do Suicide Squad. Ela não tem o display, tá? Então não tem como abrir, como ver a peça. Vai realmente na cara, na coragem. Algumas vezes o display deu pra ver muito detalhe. Gostei muito do que a Iron fez, totalmente de imagem disso aqui, cara. Eu achei demais, achei muito bonita essa caixa. Combina muito com o visual do filme. Em cima do Batman, Batman Suicide Squad. Tem reserva no verniz, nos dados do Batman e Suicide Squad. Em cima, novamente, Batman Suicide Squad. Dos lados, você tem uma imagem do personagem, de como vai ser a peça. O verso, nada. E embaixo, as famosas informações, whatever. Vamos ao que interessa, que é ver essa peça aberta. É grande. E ela tem uns buracos, é mó bizarro. Vamos lá. Então, onde tem o logo da Iron é a frente da caixa, tá? Vai ser o lado que vai ser aberto. A base tem o formato padrão pentagonal da Iron. O pino é na base. Embaixo, uma imagem do personagem. Muito mais visível do que as da série do Civil War. E negativado. Suicide Squad, Batman, Iron, Peace, DC, Warner. Ele tem umas espumas também, pra proteger o Batman aqui na tampa. Ela tem um bagulho aqui num buraco. Deve ser a mascarazinha. É isso aí, cara. Tem só a boquinha com a máscara. Fora essa boquinha, tem um outro pézinho aqui. Que eu acho, só acho, que é a outra boca. É o Mini Affleck. É a figura, né? O Batman, nossa, ele vem bem embalado. Tem bastante isopor dentro dele. Tem que apoiar a capa. O Batman tem que ser... Pra trás aqui. Fiz uma pilha bonita aqui. Vocês não estão vendo? Fiz uma pilha bonita. Tem um isopor atrás, entre a capa e o bubom do Batman. Debaixo do braço. Da figura mesmo assim, cara. Que da hora. Vamos colocar a boca, aquela mascarazinha. Que é a mais sem graça, por exemplo. Bem simples. Vai lá, só. Encaixou. Fica bem preso. Ela é bem grande, tá? Não precisa fazer força nenhuma. É só colocar mesmo. Tem um espacinho pro nariz, de boa. Ela fica um pouco por cima do nariz. Faz sentido? O pino fica no pé esquerdo dele, então... Não tem a série de dificuldades. Já estão ligando. Tá no pino, ó. Ó, tá certinho. Fica ótimo. É mais fácil que eu disse, ó. Sim, bem mais fácil. É uma cena muito rápida do filme, que ele tá com a máscara de mergulho. E foi na sexta-feira que eu vi, se não me engano, a primeira vez essa peça. E daí lá falaram que ele ia ter uma outra boca normal. Um outro evento posterior, a gente já tinha mostrado ali com a boquinha normal. Que eu acho que a maioria vai usar, né? Vai tirar isso aqui. Super de boa, como a gente falou com o ímã. Vamos colocar a boquinha normal. Vou tentar assim, olha. Vamos lá, só. Deixa eu ver aqui. Encaixa realmente bem tranquilo. O ímã pega bem, como ela é bem pequenininha. Essa boca aqui, o ímã já vai puxar ela direto da posição. Dá uma ajustada, ela pode encaixar um pouquinho torto, assim. Você alinhando, ela fica certinho, bem ajustado com o rosto, com a máscara. O queixo fica um pouco pra baixo. Mas parece realmente que a máscara termina no limiar do queixo ali. Fica bem, bem legal, como se fosse uma figura única. Não parece que tem junção, nem encaixa, nem nada. Eu gostei bastante. Eu gosto muito dessa posição. Acho muito, muito boa. Eu gosto bastante dele puxando a luva, que é aquela posição do Batman vs. Superman. Mas essa posição do Suicide Squad, pô, eu achei bem legal. Por ter movimento, por ter uma coisa mais dinâmica. Eu acho bem foda. Gosto mais dessa pose. A roupa é inteira cinza e toda cheia de textura. Então, ela é toda desenhada mesmo, como você vê no filme. Toda com uma textura muito fina e como se fosse um picotado, assim. É bem, bem legal. As luvas, a capa, a cabeça, a máscara do rosto, né? E as botas. É um preto bem fosco. E diferente do peito, que ele também é inteiro em preto, né? O símbolo do morcego no peito. Mas ele tem um leve brilho, assim. É um pouco diferente a pintura. O cinto e os detalhes da luva são de um dourado muito escuro, muito sujo. Não parece nem ser dourado, mas ele é uma pintura diferente, já mais douradinha mesmo. A arma tem vários detalhes de pintura, tanto em preto como prateado. O cabo dela é de madeira e tem os detalhezinhos de pintado de madeira. Isso é bem legal. Outra coisa legal nessa peça é o movimento da capa, cara. Ficou muito, muito bonito. Se você olhar na peça por trás, ela tem movimento inteiro, toda balançando, batendo um vento e ele puxando com a mão também. Eu achei que de acabamento, o encaixe da capa aqui, ele é bem alto. Não é justinho, não é bem alinhado com o encaixe da máscara no corpo. O pé também, você vê que ele tá encaixado. Mas ele tem um jogo, mesmo que estando encaixado o pé lá, não fica... Não tá 100% na base. Ele tem um outro pequeno detalhe de pintura, tipo na luva aqui. Ele tem uma falinha de pintura, nessa versão que eu tô vendo, né? A arma, ela tem uma parte circular do lado de trás da arma. É um pintado prateado, mas é pintado bem, bem maior ou menão. Os olhos, quando eu olhei ele, parecia meio vesgo, meio estrávico, sem por a boca. É engraçado isso. Mas colocando a boca nele, fica justinho, fica certinho. Eu ainda acho que ele tá com o olhinho um pouquinho mais pra dentro que o outro, nesse aqui que eu tô analisando. Comparado com outras peças da Iron. 1x10 a gente tem o nosso querido Punisher. Pra ter uma ideia de altura. O Punisher é da série Comic, então ele normalmente tem um pouquinho de diferente proporção. Se a gente colocar o Han do lado dele, já é um pouco mais proporcional. Bem que esse cabelinho do Han, ele dá uma atrapalhada, parece que o Han é mó cabeçudo. Se for na sacanagem, pegar o Homem de Ferro Vino voando pra dar um mostro por trás, um soco na nuca. Você vê que ele tá perfeito pra pegar na cabeça do Bastion, meter um socão na orelha. Essa daqui vai um pouquinho, fazer aquela comparação babaca. O Loki, monstrão, bem mais alto, né, cara? Tipo, o Batman é uma figura regular, não tem altura especial, não tem diferença na base, não tem base elevada, nem nada assim. Então, bem de boa. Coitado, ele tá cercado aqui, bem, bem, bem cercado por Marvel, né, coitado? Mas é isso. Esse aqui é o Batman, do Suicide Squad, da Iron Studios. Se você gostou do vídeo, cara, deixa um comentário aí, fala o que você achou, dá umas dicas, fala o que você tá querendo, o que você gostaria de ver. Também compartilha o vídeo, dá um like, assina o canal, ajuda demais a gente, mostra pros amigos, compartilha no WhatsApp, fala pra galera se inscrever, ajuda demais a gente. E por enquanto é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima. O Medieval tá aí com uma promoção junto com o Flins e a gente vai fazer o sorteio desse spawn no Facebook. As regras são simples, você é inscrito no canal, curtir a fanpage do Flins e da Medieval no Facebook, compartilhar e curtir o post. E dia 26, rolar o sorteio às 11 horas da noite dessa peça que é foda.